E aí, pessoal! Nossa aula hoje vai ser muito especial, muito fácil, simples, uma técnica maravilhosa que você pode usar em outras coisas. Eu tô ensinando pra vocês a técnica, mas você vai amar. Dá pra você fazer um lindo caminho de mesa, pra você trabalhar com várias coisas com essa técnica. Aproveite bem a aula, curta o vídeo aí, não deixa de dar o seu like, compartilhar com várias pessoas. Conto com você pra nosso canal crescer. Um grande beijo e vamos pra aula! Só pra vocês entenderem, nós vamos emendar todos os textos. Direito com direito. Depois, direito com direito. Direito com direito. Direito com o direito. Quis fazer essa parte separada aqui pra vocês, pra vocês entenderem bem. Então, direito com direito, pezinho de máquina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Vem aqui, dou o retrocesso Então, agora, ó, sempre do lado direito, um centímetro de costura Terminado o nosso serviço, tá vendo? E mendei todos os tecidos no direito, o avesso dele fica todo costurado bonitinho, tá? Não tem, não tem, não aparece o tecido no avesso, essas linhas aqui depois a gente recorte e tira E aí Legenda Adriana Zanotto E agora, ó, e agora, ó, e agora vem a parte de passar e passar somente aqui, você vai virar e passar a ferro aqui, virar e passar a ferro aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto